E aí pessoal, olha só hoje segunda-feira dia 16 de outubro Olha como é que tá o céu aqui ó, sol aparecendo E o feriadão foi daquele jeito né, com muita chuva E hoje tá bom, deu um solzinho aqui E eu tô passando pela praia Martim de Sá Essa praia que fica em Caraguatatuba Quem conhece essa praia, comenta aí A praia é bem popular né, ela tem uma estrutura muito bonita Olha essa orla aqui linda ó, tem uma ciclovia aqui também Tem bastante quiosques nessa praia Eu vou almoçar ali na frente, o restaurante tem um preço bem legal E aí eu vou mostrar um pouquinho também dessa praia pra vocês Pra quem não conhece ou vai conhecer aqui em Caraguá né Uma opção bastante legal também Ela tem bastante prédios assim né, diferente de Ubatuba Que não tem prédios dessa altura Então aqui tem muitos apartamentos também O pessoal que aluga aí, AirBnB Com certeza vai achar apartamento aqui E eu vou chegar ali na frente, vou descer do carro, filmar a praia E mostrar um restaurante com preço bem bacana De frente pra praia, vamos lá E olha que delícia gente, segunda-feira Sacanagem, diz aí Depois desse feriadão Sai esse sol aqui Sorte pra quem ficou ou pra quem chegou né Olha só, Martim de Sá tem muito que eu esqueci ó Toda a orla da praia Pra você curtir Muito bom E olha que orla bonita gente Eu gosto dessa orla aqui, acho bonita Essa ciclovia principalmente, bem grandona E eu vou almoçar aqui ó Nesse restaurante que ele chama Esquina Chicken E fica bem de esquina mesmo Que legal a paisagem aqui ó Almoçar de frente pro mar E o preço é bom Segura aí que você vai ver Olha os preços ó Tem prato de R$19,90 R$25,90 O pratinho individual Tá bom né Vai ter uns combos maiores também aqui Mas eu vou nesse prato aqui mesmo E se bora Aí gente, isso aqui é meu prato ó Vem uma costelinha com molho barbecue Acho gostosa essa costelinha aqui Já comi outras vezes também Ela é bem molinha, bem gostosa ó Aí vem arroz frito Aí vem os legumes aqui Cláudia pegou um Frango grelhado Frango engrelhado R$19,90 Aí vem feijão também Aqui eu tirei o feijão do meu Não gosto muito de comer feijão não Porque depois fica ruim R$19,90 R$19,90 esse ó Show de bola hein o preço hein Aqui E ó De frente pra praia Tem gente que reclama Que só posta restaurante caro A gente posta os populares também É que o pessoal vê um já julga Tem que ver todo o conteúdo Só guarda coisa ruim né Coisa boa ninguém fala Olha que lindo que tá o dia hoje É isso, um abraço pra vocês E fui almoçar